Minuto ISCAC, Coimbra Business School. Entrar no ensino superior é bom. Entrar no ISCAC é bom demais. Bom dia! Muito bom dia, meus amigos. Vou falar aqui alguns cursos que vão começar em janeiro. Contabilidade e Finanças para Não Financeiros. Este é um curso que tem o objetivo de desenvolver a capacidade de compreensão da linguagem utilizada pela contabilidade e pela gestão para a compreensão do seu papel enquanto principal sistema de informação das organizações. Dotar os alunos de conhecimentos básicos de contabilidade que lhes permitam compreender a utilidade das demonstrações contabilísticas, compreender a informação necessária para a tomada de decisões e para o controle de gestão, fornecer os princípios basilares do impacto fiscal nas decisões tomadas pelas empresas. Mais informações no iscac.pt. Minuto ISCAC, Coimbra Business School. Eu já lhe falei, mas nunca é demais. Se tem alguém no ISCAC, é importante que esteja por dentro de tudo o que o ISCAC tem para lhe oferecer. E nada melhor do que uma aplicação que lhe recomendo vivamente instalar no seu smartphone. É a CBS Mobile. Coimbra Business School ISCAC disponibiliza a toda a comunidade académica. É a CBS Mobile. CBS de Coimbra Business School. Os iniciais, naturalmente. Aplicação móvel para smartphones com sistema operativo Android. permite o acesso aos destaques de notícias, eventos e imprensa. Avisos de ofertas de emprego e de estágio. Futuramente será disponibilizada uma nova versão com informações sobre disciplinas, notas, referências multibanco, entre outras funcionalidades. Para instalar, basta aceder à Play Store da Google e, nas aplicações, procurar por CBS Mobile. Minuto ISCAC. Coimbra Business School. Também com o início previsto para janeiro, pós-graduação em Criminologia, estão as candidaturas abertas. O presente curso, o único em funcionamento da cidade de Coimbra, pugna por se diferenciar dos restantes cursos de pós-graduação em Criminologia, pelo facto de se munir de profissionais que trabalham não só em termos académicos, com as unidades curriculares que o informam, mas que contacto com o fenómeno criminal nas funções que excedem diariamente. Esta pós-graduação prima por fornecer aos seus auditores uma visão integrada da Criminologia, das ciências jurídico-criminais e áreas que lhe estão geneticamente conexas para que aqueles possam compreender o melhor fenómeno criminal e as suas tendências de prevenção e repreensão na sociedade que lhe é quotidiana. Para mais informação, tudo está em www.iscaque.pt Coimbra Business School, ISCAC, a Escola de Negócios de Coimbra. Candidaturas aos mestrados e pós-graduações abertas. Novos mestrados em análise de dados e sistemas de apoio à decisão. Gestão do mar, marketing e negócios internacionais. Novas pós-graduações nas áreas de gestão e administração, direito e contabilidade, auditoria e fiscalidade. Desenvolva as duas competências, faz a diferença no mercado de trabalho, apostando na mais conceituada escola na área de gestão, onde a componente prática é claramente uma mais-valia. Mais informações em www.iscaque.pt ou no facebook.iscaque.pt Coimbra Business School, ISCAC, Escola de Negócios de Coimbra.